A Priscila também vai nos brindar com a nossa preocupação. A gente vai convidar a Priscila a falar sobre o marketing na internet. A gente vai falar sobre o VTV, ou seja, a forma de comércio que existe na internet e, em especial, aquela que nós utilizamos para comprar coisas diariamente, seja no site de submarino, livraria e cultura e a missa, tá certo? Priscila, fala para a Priscila. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Priscila, eu falo sobre a comunidade de marketing, hoje eu irei apresentar a primeira etapa da minha função sítima. Nessa primeira etapa tem o objetivo, explicar as mudanças de comportamento em que a sociedade passou a chegar a ser remédio. Hoje nós vamos nos fazer causa de gordura. Nós vamos nos fazer causa de gordura. Esse sistema seria abordado por mim, porque o artigo, pessoas que estão sendo de grande importância, uma vez que o e-commerce vem despertando um grande interesse dos funcionários de marketing. Já quando o marketing cobra, o marketing pode ser dividido em três partes. E até meado, em 1925, vivemos na era da produção, ou seja, o interesse do livro era consumido, não dando importância ao poder do arco-mei e do vendedor. A partir de 1995, a Europa e os Estados Unidos já dominavam as técnicas de produção, então eles começaram a se preocupar como vender os recebentes dessa produção. Aqui vocês podem ver o exemplo de catálogo do marketing, que era utilizado por vendedores da época, já que, naquela mesma época, em 1925, inicia-se, então, o marketing, porém, domiciliar. Foi o Fórum 15, as empresas que fizeram naquela época, de ajudar os vendedores a ser bem acertados pelos consumidores, já que batia de porta em porta para viver os produtos. Temos com o Fórum, também, além do Másping, e temos com o Fórum 15. Porém, com os recebentes da produção, como eles foram vendidos, não tem acertado pela sociedade, nem para comprar e vendido. Porém, em 1929, houve o crack da Bolsa, que vim com a lista dos conhecimentos. Porém, a aprovação foi após a guerra, em 1945, com o surgimento de uma geração com o nome era Bebubu. Essa geração Bebubu, Bebubu, ela pode ser explicada com o Dom Tato Sosso, o seguinte código. O que é isso? 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 Os convocados da guerra para a Segunda Guerra Mundial fizeram orientados a engravidar suas esposas e suas namoradas. Por consequência, ao retornar da guerra, explode essa nova geração, dando ao marketing uma sequência da venda de alimentos, infantis, fraldas e outros objetos para crianças. Então, em 1950, se instala definitivamente o marketing da América. Essa geração baby boom tem como principal característica a geração televisão. Que era o meio de comunicação daquela época. Ou seja, se em 1925 a formação dos produtos era do mercado, a partir de 1950, com a previsão, surgiram sintomas comerciais, atraindo mais de 1 milhão. Em 1990, de acordo com o Tânia Edigal, é uma firma que iniciou-se o marketing online. Porém, o marketing...